E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo DSS World. Como eu havia prometido ontem, vou colocar um pequeno vídeo do FA-18C fazendo pouso real. Ele está fazendo treinamento de pouso do novo porta-aviões USS Geral Ford CNV-78. Se vocês observarem, a catapulta dele é eletromagnética. Não tem aquela fumacinha que antigamente tinha nos porta-aviões não. Por isso acompanhe aí, FA-18C, pouso real. Pouso real, acompanhe aí pessoal. Pouso real, acompanhe aí. Pouso real, acompanhe aí.